Vamos falar da time feminino da Francana, que nesse final de semana jogou a quarta rodada do Campeonato Paulista Feminino e saiu com a primeira vitória, Samuel Sintra, contra a equipe de Piracicaba, que é o Caldeirão, time lá de Piracicaba, que saiu na frente, com o marcado pela Ana Luísa, marcou aí aos 25 minutos do primeiro tempo, esse gol aí, olha, pegou muitíssimo bem na bola, olha, praticamente caiu lá dentro, não teve jeito. Depois desse gol, a Francana melhorou, o time conseguiu apertar melhor o time da casa e conseguiu, no segundo tempo, conseguir fazer a virada e alcançar dois gols com a Ana Carolina, dois gols importantes, e ela também que marcou o segundo gol da Francana, viu? Ela também que faz uma outra cobrança de falta, só que dessa vez pela esquerda, a Ana Carolina vai colocar lá dentro das redes, mais uma vez um replay, o primeiro gol da Francana, parabéns para a Ana Carolina, mandou muitíssimo bem, e nessa cobrança, a bola chega até ela, a goleira deixa escapar e ela toca para dentro do gol, olha só no replay, aproveitou a oportunidade. Depois, o 15, aliás, o 15, não, o Caldeirão conseguiu o IFLA 15 de Piracicaba, o time de Piracicaba, o Caldeirão, teve duas bolas, essa aí em impedimento, mas ficou assim, 2x1 para a Francana, a Francana agora, portanto, vamos trazer aqui as imagens na tela do JR23, conseguiu esse resultado, o SCA venceu o Pinda, aliás, o Pinda venceu o SCA por 2x1, a Mauense conseguiu empatar com o Independiente em 2x2, e a Francana conseguiu a sua primeira vitória. E com esse resultado, a gente aqui, olha, tem assim, o Pinda esporte, de Pinda manhã gaba, com 12 pontos, só vitórias até agora, com 4 jogos, o SCA Brasil, 9 pontos, o Independiente com 7 pontos, a Francana em quarto com 3 pontos, o Caldeirão também tem 3 pontos, e a Mauense é o último colocado com 1 ponto na primeira fase, portanto, do Campeonato Feminino Divisão Especial desse ano. O próximo jogo da nossa veterana, Samuel Sintra, está aqui na tela do JR23, é quarta-feira no Lanchão, às 3h da tarde, contra o Mauense, o Independiente recebe o SCA, e o Pinda esporte vai receber o Caldeirão, todos os jogos na quarta, dia 15, às 3h da tarde, Samuel Sintra. Pois é, boa sorte aí, as meninas, e parabéns pela primeira vitória, no próximo dia 15, cai na quinta-feira, então, 3h da tarde, temos aí o jogo da Francana em Mauense, lá no Lanchão, é, se você puder, estiver de férias, aí, numa boa, tranquilão, vá lá, dá o seu incentivo, levar também o apoio para as musas da Francana, que escutam o Paulistão Divisão Especial 2022. Foi bom você ter corrigido, eu falei quarta-feira, e é isso aí. É na quinta, né? É, na quinta-feira, eu falei errado, quinta-feira, é dia 15. É, na quinta-feira, eu falei, é dia 15.